Olá, somos a Conect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conect TV. Seu mundo com todo mundo. Oi minha gente, muito boa noite. Está começando mais um Talk Show do Luquini, em mais uma segunda-feira especial. E hoje temos um programa fantástico aqui, com uma personalidade incrível. É um grande convidado. Eu vou falar já já. Eu vou fazer um suspensezinho, porque é sensacional. O programa de hoje você não pode perder. Muitos ensinamentos, muitas experiências legais. E para você que quer viver de uma forma como a vida merece. De uma forma livre, de uma forma especial. Viver a vida realmente com plenitude. Daqui a pouquinho nós vamos contar uma história incrível aqui. Aliás, ela vai contar para nós aqui. Essa pessoa fantástica que está aqui hoje junto com a gente. Uma boa noite especial para todos que nos assistem nesse momento. Junto com o meu amigo Daniel, meu amigo super Lucas Ferreira. Essa galerinha trabalhando com a gente hoje aqui. Temos que restringir a equipe, devido à pandemia, pouca gente no estúdio, para a gente poder trabalhar com segurança. Evitar o contágio do corona. Então, trabalhamos com uma equipe restrita. É bom que se diga isso. A gente está sem máscara aqui, mas tudo dentro do protocolo que exige a Organização Mundial de Saúde e os nossos órgãos de saúde aqui municipais, estaduais. A gente segue sempre a risca. Em nome de Fibrocar, junto com a gente, uma boa noite, boa semana. Também Laranjeiras, Palace Hotel, MacMóveis e MacVest, o seu centro de compras. A galera da Uninter, junto com a gente. Alô, Newton. Um abração para toda a galera da Uninter. Ampernet também junto com a gente. Trilhagem, Conrado Imóveis. Alô, galera da Conrado. Microlão Informática, boa noite. Maicon Rodas, Pneus e Auto Center. Supermercado Amude. Um abraço para toda essa galera. Também toda a galera da Camargo, Joalheiro e Ótica. Presente com você nos melhores momentos da sua vida. Farmácia do Marquinhos. Alô, Marquinhos. Em breve o Marquinhos vai estar sentadinho aqui também na nossa caderninha, contando um pouquinho da sua história, que vai ser incrível. Carnes Nobres, Fulano, meu amigo João Furlan. Alô, Ico. Toda a galera. Alô, Luiz Fernando Pedroso. Toda a equipe aí, um abração, viu? Mega Shopping está aqui a nossa... O Shopping Garrafado. Toma um shopzinho também, né? Toma? Não. Um não. Não. Dez. Dez. O programa vai ser demais hoje, rapaz. Hoje vai ser show de bola, viu? Center Beard junto com a gente. Para toda a galera da Pedal Bike também. E a galerinha da nossa Construicia. Estamos dando início ao nosso Talk Show. Esse Talk Show vai ficar para a história, rapaz. Vou falar para você hoje, tá? Mas, depois do intervalinho, já vou revelar também a nossa primeira dica, tá? Já começa mandando aí. A gente usa na boca. E muita gente tem e muita gente não tem. O que será? O que será? Primeira dica. Muita gente tem e muita gente não tem. E está na boquita, tá? O que será que é? Depois do intervalo. Vamos lá. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom. Velocidade. Como você nunca viu. A Ampernet Telecom. Olá, somos a Conect TV. A sua TV online com imagem digital e equipamento de ponta. Levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conect TV. Entretenimento. Entrevistas. Esportes. E cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conect TV. Seu mundo com todo mundo. Nosso é um filme. A Conect TV. Mais um filme. A Conect TV. E cobertura dos melhores eventos. A Conect TV. 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 Microlã Informática. Quem gosta do que faz, faz melhor. Fone 3635-3007. Muito bem, estamos de volta para o nosso talk show de hoje, um talk show fantástico. A nossa convidada de hoje, pode falar a idade? Pode. Já fez ou vai completar? Vou fazer em outubro. Outubro, ela vai fazer em outubro 80 anos. Quer dizer, uma pessoa, a gente estava aqui no briefingzinho antes de começar o programa, a gente estava conversando. E é a tal da pessoa que você quer ficar o dia inteiro conversando, batendo papo. Agora, desde o Dr. Marco, que é afiliado dela, que você fica em volta de uma pessoa, ela contando histórias, brincando. Enfim, ela se adapta a todas as pessoas. Muita gente fala assim, ah, não dá para chegar perto porque aqui ela só sabe conversar com gente da idade dela. Não. Essa jovem senhora que está aqui vai nos dar uma lição hoje incrível. Como viver a vida com tranquilidade e com coragem, vou dizer, porque a história dela é maravilhosa. É uma pioneira larangerense, esposa do professor Gil do Aloysio Chuque, em memória. Vulgo Luiz. Vulgo Luiz. Chamava ele de Luiz? Só o professor Luiz. Professor Luiz. Olha que legal. Vai me corrigindo aí, tá bom, Dona Riva? Mesmo que dá o nome ao Colégio Estadual da nossa cidade, né? Que ela vai contar a história também, como se deu esse nome, né? A escola, que até hoje mantém esse nome. Muitas pessoas já passaram por lá. Enfim, e também era dona de uma famosa loja aqui em Laranjeiras do Sul, chamada Casa dos Presentes. Onde é a happy hour hoje, né? Para muita gente que sabe. Foi caixeira viajante, né? Vendedora da estrada. Com essa conversa que ela tem, devia vender tudo, né? Vender tudo. Não ficava nada, rapaz. Mas, daquelas que vendiam roupas com malas, né? Conheceu todo o estado do Paraná, Santa Catarina. E por mais de 40 anos esteve nessa atividade. Tendo sido representante de várias grifes também. Vai contar pra gente tudo isso. Participou de grandes eventos de moda em São Paulo. E ela também é madrinha do meu amigo particular, o ilustre doutor Marco Aurélio Pelisari Lopes. Que é outra figura fantástica que a gente tem como amigo aí, né? Foi, ela foi uma mulher percussora também em Motorhome. Aquela casa sobre rodas. É assim que fala, Motorhome, né? Casa sobre motor, né? Uma coisa assim, né? Motor casa. Motor casa, isso. Tendo tido mais de um, inclusive. E com esse tipo de veículo, ela conheceu o Brasil e a América do Sul. Olha que legal. Sempre levando as amigas mais próximas. Isso dava um livro, um filme, né? Já pensou? É, rapaz, coisa mais linda. Ela é uma batalhadora que nunca teve medo de enfrentar a vida. E hoje temos a honra de recebê-la em nosso programa, pra ouvir um pouquinho de suas histórias. Pois, como diz seu afiliado, ela é uma enciclopédia ambulante. E é uma simpatia também. Vamos recebê-la com aplausos com foguetes aqui no nosso programa. Salva de palmas pra dona Riva Maria Schuck. Boa noite, dona Riva. Boa noite. Satisfação tê-la aqui no nosso programa, viu? A satisfação é minha. Prazer demais lhe conhecer, viu? Tá bom assim o microfone aqui? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Senão ela já me xinga também, rapaz. Ela não pensa do arreio pra falar aqui. Dona Riva, como é que tá sendo a sua pandemia? Eu digo a sua pandemia porque a gente meio que adotou essa pandemia, não quer ir embora mais, né? Essa pandemia pra mim foi muito boa. Porque me fez sair correndo de Curitiba e vim de volta pra Laranjeiras. É mesmo? E a senhora sempre gostou da cidade? Foi embora daqui? Foi embora, mas retornava sempre pela grande amizade que eu... Pelos amigos e pela grande amiga, Terezinha Pelizzari. Terezinha, mamãe do Dr. Marco, né? Que hoje eu tenho o prazer de estar na casa que foi dela, que eu já conhecia de tanto vi. Sim. E se não fosse a pandemia, eu vim passear e tava querendo sair de ficar presa em Curitiba num apartamento. Sim. E o que a senhora fazia em Curitiba? Por último, assim? Por último. Nada. Antes da pandemia? Ah, antes da pandemia eu viajava. Viajava. Eu gosto de Europa, um pouquinho. Gosto de Europa, de dar uma viajadinha. Vinha, final de ano, era América do Sul, de motorhome com... Mas a senhora dirigindo? Não. Eu já não dirijo motorhome há mais ou menos uns 15 anos, eu acho. 15 anos, tá certo. Mas outro carro a senhora dirige tranquilo aí, né? Sim, eu vinco o meu carro pra cá. Eu tenho o meu carro ali na garagem pra... A senhora veio de Curitiba aqui dirigindo? Não. Eu trouxe um casal que vieram fazer companhia pra mim na casa, que a casa é bastante grande. Sim, sim. E eles vieram dirigindo. Ultimamente eu não dirijo mais do que cento e poucos quilômetros, não. 140, 150, que é onde eu vou na casa da minha irmã. Ah, é mesmo. E eu não consigo daqui a Guarapava sem doer minhas pernas, veja. Daqui pra Guarapava eu acredito que eu tiro de letra, mas não fui ainda, porque não precisei. Ah, mas se precisar também vai. Olha que coisa. Qualquer hora eu... Como é que a senhora conheceu o seu marido? A senhora veio pra Laranjeiras? Não, ele foi passar por Curitiba de viagem. Ele trabalhava com o Ciro Pelizzari, Laminadora Bom Pastor, seu Florindo. Aham, Laminadora, né? Sim. E ele foi pra lá e eu o conheci na casa do Ciro Pelizzari, porque a minha grande amiga, a esposa dele era a minha grande amiga e eu era a madrinha do filho deles. Estava lá e ele me conheceu e fez eu terminar um noivado e casei com ele. Casou com ele. Olha que coisa, viu? Viu que dá uma história de filme? A gente conheceu-se dia 12 de outubro. Dia 12 de dezembro eu já tinha terminado o noivado e noivei com ele e 12 de março eu casei. Esses olhinhos azuis aí são porreta, viu? Vou falar uma coisa, né? Não, acho que os olhos dele... Era bonito também? Era muito bonito. Eram azuis também? Não. Não, eram mesclados. Cor de mel. Muito bom. Cor de mel. Olha que coisa. E aí a senhora veio pra Laranjeira de Malicuia, é isso? Ele construiu uma casa. Lá em 1900 e? A casa foi... ele construiu em 59. Quando eu cheguei aqui, começo de 60, a casa estava pronta. Ah, e daí? Foi uma imposição, ou tinha casa minha ou eu não vinha. Ah, quem casa quer casa, né? É, e aqui era um mato ainda, né? Era um matão. A primeira coisa que aconteceu foi que eu desci do ônibus, que não tinha nem táxi na rodoviária. Meu Deus. Ele conseguiu que o ônibus nos trouxesse até Santos Dumont, aqui em cima. A Santos Dumont, aham. Eu desci, naquele tempo se usava malas, frasqueiras. Sim. A famosa frasqueira que a mulher andava na mão. Que idade a senhora tinha na época? Dezoito. Dezoito anos. Verde. A minha, eu quis verde, era um verde rajado. Desci, coloquei. E continuei tirando as bagagens que estavam no ônibus. Não acabava mais o bagagem. Não, não dava de carregar muito. Era o terceiro ônibus pra vir aqui, vinha um pra Ponta Grossa, um pra Garapava, outro pra Larejeira. Meu Deus. Tava quase desistindo já de noivado. Quando a gente terminou, não, casada, já não tinha que desistir, já tava casada, já tinha, fato consumado, já tinha feito lua de mel e tava indo pra minha casa. E quando eu for ver minha frasqueira, cadê? E agora? E não achava, porque era grama, grama, barba de bode, barba de bode, as toceiras e eu larguei ali, e escuro, e taca, pegava uma lanterna e saí procurar minha frasqueira e ali, meu Deus, tava as poucas joias que eu tinha, o dinheiro que meu pai deu pro começo, que não era pra pedir dinheiro pra marido. Aham. Ah, já na época a senhora era mais independente. É, meu pai deu um tanto de dinheiro pra mim, não ter que pedir dinheiro pro marido. Olha que legal, é, sempre foi porreta, né? E aí a senhora chegou aqui, se estabeleceu, quanto tempo a senhora ficou em Laranjeiras aí, depois de... Eu fiquei em torno de três, ficar, ficar mesmo, em torno de três anos e meio, três anos e pouco. Aí o seu marido acabou falecendo? Ele faleceu. Mas faleceu novo? 27 anos. 27 anos, o que? O que aconteceu? Que mole pergunte. Ele foi fazer uma cirurgia que não deu certo, não... A gente quis sair, ele não quis sair pra Curitiba, nós já estávamos até com o avião pronto pra ele ir, e tinha um avião aqui do Pedrinho Cruciac, ele disse, olha, clareou o dia, eu tô levando o alemão embora. Chamava ele de alemão. É, os amigos assim, a gente é alemão, né? Mas ele quis ser operado. E na capital tinha mais recurso, na verdade, né? Sim, Curitiba, mas acho que ele não teria chegado lá. Também. Então, é fatalidade, é destino. Mas muito novo, né? Muito novo. 27 anos. E era um alemãozão... Forte, né? Forte, saudável. Já lecionava? Já. Quando eu casei, ele já lecionava. Quando eu vim pra cá, ele já começou. Depois veio a homenagem pra escola daí, pra... Ele não era nessa escola, né? Essa escola não existia. Sim. Era Érico Viríssimo e uma outra, era a escola normal e a escola normal regional que tinha aqui. Ele lecionava lá. E, posteriormente, eu soube que essa escola foi as alunas e as professoras que foram ex-alunas dele. Que insistiram e falaram e prefeitura e doutor Rangel, que era prefeito, pra que pusesse o nome desse novo colégio que estava sendo feito o nome dele. Que hoje é o Gil do Aloysio Schuch, né? Então, muita gente estudou lá, mas não conhece a história. É quando me pediram uma foto dele, há muitos anos atrás, eu nem sabia que tinha esse colégio com nome, porque não... A senhora ficou muito pouco tempo em Laranjeiras, né? É, mas tinha pessoas que poderiam ter dito... Não foi procurado, claro. Mas, quando eu soube desse colégio, eu inclusive fui lá, o diretor pediu pra mim uma foto. Eu mandei fazer uma foto grande, ampliar uma foto dele pra pôr no colégio. Que legal. Depois passaram-se um monte de anos. E agora, pouco antes de eu vir pra cá, surgiu a história de fazer um livro sobre a vida dele. Ah, muito legal, muito legal. Passei todo o material que tinha pra pessoa que ia fazer o livro, já deveria estar pronto, meu neto se prontificou, que pagaria toda a impressão e tal, porque ele queria dar pros parentes. Que bom, que legal. As sobrinhas que não conheceram o tio. Sim, e tem uma história legal, né? Mas ficou, tá, a moça tá amarrando um pouco, vamos ver se ela resolve, que ela diz que é pandemia e tal, porque o material tá todo pronto, a gente pesquisou. Pra fazer um livro sobre o professor. A vida dele, desde o começo da vida dele, lá no Rio Grande do Sul. Ah, lá no Rio Grande do Sul, que daí ele veio pra... Tá certo. E a senhora ficou três anos aqui e depois foi pra Curitiba, quando ele faleceu? É, eu fui logo em seguida pra Curitiba, mas voltava. Eu tinha loja aqui ainda, que a loja não era dele, era minha. Duas lojas. É. Porque eu que gostava, eu que pedi pra ele montar. Porque eu fui criada pra trabalhar. É mesmo, a senhora sempre gostou de estar na lida. Sempre, meu pai me ensinou, desde menina, andava com ele nas reuniões, nas coisas, carregando a pasta de dinheiro. Aquele tempo a pessoa saía fazer compra. Com a pastinha de dinheiro na mão. Com a pastinha de dinheiro, ele dava pra mim, disse, olha, aqui tem não sei quanto, você cuida. Eu ia onde ele chegava, no servateiro, pra pagar, abria a pasta. Então daí que veio essa, de ser cacheira, de ser vendedora, né? É, eu tava acostumada a andar com meu pai, ele sempre procurou me educar pra vida. Pra vida. Não pra Dondoca. Tá certo, que legal. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Aprenda aí, ó, meninado, que só quer tu na mão, né? E, então eu fui embora, mas tinha loja aqui, ainda mantive uns dois ou três anos a loja, até que a coisa deu toda errada, aí veio o plano, e veio... Ah, o plano. Daí eu fui vendendo e vendi tudo que tinha aqui, parti de estaca zero pra começar de novo. E começou de novo e venceu de novo. E quei uma temporada tentando uma coisa, outra... A senhora sempre foi empreendedora, sempre quis criar. Aí até que um dia eu descobri a minha vocação, que era representante comercial. Olha, que legal. A senhora foi por quanto tempo representante comercial? 42 anos. 42 anos. Uma empresa só ou várias empresas, assim, trabalhavam com... Eu trabalhei com várias, mais de 50, eu acredito, né? 50, porque você trabalha com 10 no mesmo tempo que se quiser, né? Entra, eu não trabalhava com tantas, mas 4, 5, que era o que eu gostava, só alinhar, só... E era, tipo assim, confecções. Confecções. Que dava pra levar junto. Trabalhei uma época com óculos de bijuteria, não sei o quê, que era de um dono de confecção que tinha. Mas era mais confecção. E a senhora ia pra estrada sozinha, tudo assim? Começo sozinha quando não havia estrada. Meu Deus, e sempre... E a senhora não quis casar depois? Pensei, mas eu tinha um filho que eu tinha que criar, um pai doente, uma mãe. Então, era muito encargo. E 4 cachorros. 4 cachorros. Sempre gostou dos animaizinhos também, né? E dá serviço. O animalzinho dá... Não, eu diria... É quase a mesma coisa com o homem, entendeu? Só que... É melhor. É mais fácil, porque o cachorro, você senta o cacete nele. E o homem não dá de sentar. Não dá, né? Verdade. Não dá, entre aspas, também. Às vezes dá, né? Mas, enfim, que bonito isso, né? A senhora ia pra estrada e voltava pra casa uma vez por mês e duas... Caramba, porque como eu tinha minha mãe e meu pai velhos e tinha um filho pequeno... Sim. Meu filho tinha 3 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Quando perdeu o pai. É, ele ia fazer 3 anos. Meu Deus. Então, eu... Quando eu comecei de representada, ele tinha 6 anos, 7 anos. Porque antes disso eu tive boutique, tentei coisas pra ficar em casa. Mas que não deram. E eu vi que a minha profissão era... Estrada. Estrada, onde eu podia catar o dinheiro. Não esperar. Sim. Eu ia atrás. Ia atrás de dinheiro. E a senhora... Incrível, né? Incrível ir pra estrada. E seu pai lhe apoiava de ir sozinha pra estrada, dirigindo e... Bom, meu pai, logo uns anos depois que o Luiz faleceu, meu pai teve um derrame cerebral e ficou 15 anos até falecer inválido. Inválido. Não apitava nada mais. Quem comandava tudo era a senhora. Era eu mesmo. Porque ele perdeu a capacidade de trabalhar, de falar. Então, a senhora é filha única? Sou. Filha única. Então, tomou conta de tudo, né? É, fiquei atendendo e sustentando praticamente a casa sozinha. E cuidando com a doença. Também perdeu tudo o que tinha. Sobrou muito pouco. Então, eu tinha que me virar dobrado. Que história linda, gente. Mas foi muito bom. É um aprendizado, né? A vida lhe ensinou muito, né? Dona Riva. Depois conhecia muito lugar, né? Muita gente. Eu gosto de pessoas. Imagina se ela estivesse na época do WhatsApp, na época, doutor. Ia ser um espetáculo, né? Meu Deus. E a gente não dá valor, às vezes, né? Toda facilidade que a gente tem aqui, a gente bota ponto nas coisas. Naquele tempo, não tinha nem telefone para ligar para o cliente. Você ia, às vezes, chegava lá, o cliente não estava. Fazia 200, 300, 400 ou mais quilômetros. Em estrada de barro, de pedra. E chegava lá, o cliente não estava. Com a porta na cara. Quando saiu aquele telefone que você podia ter um cartão, que você caía na tua conta telefônica, ou quando você podia fazer um DDD, porque para o cliente você não podia fazer a cobrar. Sim, ele não queria pagar, né? Aí, naquele tempo, não era a teleparia. Tinha um cartão que a gente comprava, pagava, e com aquele cartão você dava o número e era debitado para você. Na tua conta telefônica. Pouca gente usou isso, mas eu usei muito. Então, se eu no telefone público, no telefone da cliente, você olha, tem um cartão da teleparia, permite que eu usei. Ligava dali para outro, mas a conta vinha para mim. Que coisa, né? Mas era difícil. Era muito difícil. Imagina, eu imagino. Nossa, muito difícil mesmo. E a gente coloca a ponta e algumas coisinhas na vida hoje. Por isso que é importante você ouvir pessoas que passaram por dificuldade. Isso é dificuldade. O que a gente passa hoje, meu amigo, é tranquilo, perto do que ela vai contar ainda mais para a gente. A gente tem um rápido intervalinho para fazer e voltamos já já com muito mais, com a dona Riva, que é uma enciclopédia, é uma história, é uma experiência de vida incrível para todos nós aprendermos essa noite. Vamos lá. Intervalinho, volto já. Já conhece as lojas da Rede ConstruiCia? Estamos presentes com 30 lojas em todo o oeste e sudoeste do Paraná. Venha nos fazer uma visita. Rede ConstruiCia. Materiais para construção. Há 20 anos atrás nascia uma rede independente de materiais de construção, a ConstruiCia. Crescemos e evoluímos, mantendo sempre como meta oferecer o melhor atendimento personalizado para você amigo cliente. E pensando nisso, estamos presentes com 30 lojas em todo o oeste e sudoeste do Paraná para melhor lhe atender. Nosso objetivo é apresentar não só diversidade e variedade, mas também qualidade no nosso mix de produtos. Na ConstruiCia, você pode encontrar diferentes tintas, acabamentos, pisos e revestimentos, ferramentas, utilidades domésticas e o que mais precisar. E para não te deixar na mão, contamos com uma entrega rápida e eficiente, evitando atrasos e contratempos em sua obra. Acesse nosso site através do seu dispositivo e conheça nossas lojas e linhas de produtos. E o melhor, você pode comprar sem sair de casa através de nossos WhatsApps. Rede ConstruiCia. Materiais para construção. Ade ConstruiCia. Materiais para Rub나ja. Economia é google Edifício Central Park, localizado no melhor endereço de Laranjeiras do Sul. As vantagens do Central Park? Arquitetura moderna, acessibilidade contando com dois elevadores, menor custo por metro quadrado, varanda gourmet em cada apartamento, salão de festas na cobertura, uma planta inteligente e eficiente, alto padrão de acabamento e fachada moderna. Um lugar para aproveitar o melhor da vida. Aproveite, são as últimas unidades. Vem para Conrado Imóveis, telefone 42 3635 5619. Muito bem, estamos de volta com o nosso Super Talk Show, conversando com essa finíssima pessoa, educadíssima, querida, simpática, vários adjetivos, várias qualidades aqui, e nos dando o tostão da sua sabedoria, da sua experiência nessa noite especial de segunda-feira. e tem muita coisa para a gente perguntar para ela aqui. Dona Riva, é verdade que o seu esposo foi o primeiro a falecer no Hospital São Lucas? Foi. Ele inaugurou. Inaugurou o hospital. A sala de cirurgia e foi o primeiro morto que saiu lá de dentro. Primeiro morto. Que não era para, né? Mas infelizmente acontece. Não é uma inauguração gostosa. Não, não é inauguração. A família, pelo menos, ninguém achou que foi boa. Ele, só se a gente pudesse falar com ele. Verdade, verdade. Mas com 27 anos é uma dó, assim, um aperto, né? E que vai ser aniversário dele daqui a dois dias. Dois dias aniversário dele, do professor. O Luiz, como a senhora chamava, né? Professor Luiz. Professor Luiz. A senhora demorou muito para passar isso, essa dor? Como é que foi? Ah, demorou. Demorou, né? Você fica... Abalada, né? Fica meio... Eu fiquei meio desnorteada, posso dizer. Eu loqueei. Não queria cuidar da loja, não queria cuidar do filho, não queria nada. Fiquei... Triste mesmo, né? Normal, né? Fora isso, eu andava para casa dos meus parentes, ia para cá, ia para lá e nada servia. Servia porque faltava a pessoa principal na minha vida, que era meu marido. Que era seu marido, que a senhora acreditava, né? Que era seu companheiro de vida, né? Era começo, como eu digo, nós estávamos praticamente em Lua de Mel, três anos de casado. Sim, sim, Lua de Mel, é verdade. Ô, dona Riva, é verdade que a senhora recebeu uma pensão gorda por conta do seu marido? Muito gorda. Muito gorda, muito gorda. Um salário mínimo. É mesmo? E que quiseram cortar ainda esse ano passado. Por quê? De certo, acharam que muito tempo que eu estava recebendo, né? Daí exigiram que eu apresentasse toda a documentação de novo, tive que sair e catar, porque eu não tinha mais nada. Uma senhora estando viva bastava, não é? Não, tinha que provar que ele morreu e que eu fui mulher dele e que depois de cinquenta e tantos anos eles quiseram essa prova de novo. Ah, eu estava falando aqui também que a senhora foi para Curitiba morar com seus pais e depois de cinquenta e poucos anos aí que voltou para Laranjeiras, né? A senhora teve que vir pegar documento aqui na cidade? Não, aqui não tinha nada. Eu casei em Curitiba. Ah, tinha tudo lá então. Ele só morreu aqui então e isso tinha sido averbado. Mas ele ficou sepultado aqui na cidade? Ele continua sepultado aqui. Ah, entendi. Só a minha filha que ficou em Santa Catarina. Santa Catarina. A senhora morou em Santa Catarina também? Não, é que eu sou natural de Santa Catarina. E daí tem os parentes lá também? Não, eu tinha meus avós enterrados lá, meus tios, meu pai, posteriormente foi a minha filha, meu pai, minha mãe, estão todos lá. O costume nosso é viajar, mesmo depois de morto. Ela é feroz, mas ela é demais, cara. Vamos para essa pergunta aqui. A senhora foi uma mulher adiante do seu tempo, isso eu posso falar. E o doutor Marco me colaborou aqui com as perguntas de hoje. Bem, a loja aqui foi a primeira loja aberta, estilo shopping. Aqui em Laranjeiras. Essa que eu tinha a casa dos presentes, eu vendia disco, perfumaria, cremes, eu fui fazer curso em São Paulo para poder vender os cremes. Radiola, brinquedo, plástico, livraria. Era um tudo. Era como um shopping. E daí tinha vários funcionários também. Não, ela não era tão grande, ela tinha uma variedade de artigos. Ah, entendi. Eu tinha... Cuidado. No final, quando ele faleceu, era a dona Brunilda, que era a minha funcionária, um ajudante. E o mundo faz voltas. A filha dela está agora de secretária minha, cuidando de mim. Que lindo isso, né? Que lindo. Isso é muito bonito, rapaz. Ai, ai, ai. É verdade que quando a senhora comemorou seus 50 anos de, eu diria carreira, né? Porque é uma história de filmes aqui, rapaz. 50 anos de vida, a senhora fez uma festa com muitos homens, chope e gaita. É verdade isso? Eu não fiz a festa, eu dizia que ia fazer. Mas eram tantos amigos e amigas e coisa, que eu não cheguei a fazer. Eu fugi aqui para Laranjeiras. Ah, para fazer aqui, comemorar aqui. Não, eu vim para passar aqui, para fugir do aniversário, senão... E era aquele telefonema e pandemia, os amigos vêm em casa. Sim. Eu vim para Laranjeiras, cheguei aqui, a Terezinha, minha amiga, disse, olha, hoje tem uma coisa especial para você. Ah. Eu pensei, ela descobriu, você lembrou que é meu aniversário. Mas não era que ela tivesse se lembrado. Nós vamos para a fazenda do Jefferson, onde vai ter castração. Bem, castração, o que é que vai? Vai só homem. O que é que tem? Tem carne, churrasco, cachaça. Cachaça e um gaiteiro. E um gaiteiro. E a senhora foi lá e deu o que a senhora queria. Tudo o que eu queria, que bastante... Queria um gaiteiro, queria uma festa, queria bebida, queria... Com bastante homem. Homem, porque eu estava cheia de lidar com mulher que me enchia a cabeça a semana inteira. A senhora queria bater papo, falar bobagem, né? Não, ela queria uma festa onde o pessoal bebesse e fosse animado. Olha que legal. E foi tudo isso que precisava. Ah, então é verdade isso aqui, né, doutor? O doutor está aqui junto com ela. Então é verdade. Chope, gaite e festa, rapaz. Eita. Teve o episódio também que a senhora foi retirada de um avião na Argentina, acusada de tumulto, e acharam que a senhora era um terrorista, uma terrorista. Não é que na ocasião ali foi um erro do comandante de cabine. Mas a senhora era meio barraqueirinha que chegava lá? Não, eu tinha só pedido ajuda para ele porque eu estava com uma amiga que tinha tido um AVC, e mais um casal de amigos que a mulher tinha virado o pé na saída do hotel. E nós estávamos vindo muito cansados porque nós estávamos fugindo de uma pandemia. Foi quando explodiu aquele vulcão. Eu estava na Europa, indo para Frankfurt e não pude ir. Eu estava em Roma. Isso a senhora lembra que ano era? Acho que em 2010. 2010? Foi em 2010. 2010. E teve aquele vulcão que tampou o espaço aéreo do mundo. Do mundo não, mas da Europa, né? Sim, sim. E nós não achávamos voo para lugar nenhum, conseguimos um voo para a Argentina. E você veja bem, desde manhã no aeroporto, conseguimos um voo à noite, viajamos a noite inteira, eu passando massagem no pé da minha amiga e tal. E a senhora já com uma certa idade também, né? De 70, né? De 70 anos. Aí chegamos em Buenos Aires para pegar outro avião para Curitiba. E foi nesse avião que houve um incidente. Eu pedi ajuda para o comissário de bordo, porque eu sou baixinha. Sim, sim. Uma baixinha mais grande. Mas não conseguia pôr as malas em cima, as bolsas de viagem. Sim. Pedi ajuda para ele, ficou olhando, perguntei, vai ficar aí feito palhaço? Aham. E daí? E o cara disse, você só fique quieto que eu lhe tiro. Eu digo, eu queco. Eu queco. Eu queco. Quando você vai discutir com alguém, a pessoa fica assim, você fala, eu queco. Eu queco. E continuei, trepei em cima do assento e coloquei a margem, já que ele não queria me ajudar. Sentei, ele veio e disse a senhora, você comporte que eu lhe tiro. Imagina uma pessoa assim, né? Eu disse, eu já lhe disse, eu queco. Passei a mão na minha bolsa, peguei um caderninho, olhei bem para o peito dele e anotei o nome. Ele viu. E não sei o que ele falou para o comandante. Daqui a pouco veio um outro senhor pedindo para mim e ver coisas. Pensei que tinham arrebentado a mala e tal. Fiquei triste, eu tinha passado por Paris, tinha comprado um monte de perfume. Digo, pedindo coisa de mala. Jogaram a mala e estouraram ela. Coitado. E meus perfumes. Meu Deus. E daí? Aí, quando eu saí para fora, ele disse, eu não disse que ia lhe tirar, ele tirei. Agora me põe de volta. Não. Tiraram a senhora? Tiraram. E daí, os seus amigos ieram e a senhora ficou? Eles quiseram descer, eu digo, não. A Lúcia está com o pé estourado. Aham. A Minda teve um AVC. Não, eu só fiz assim. Para eles. Sinal que eu mostrando onde a gente guarda o dinheiro quando viaja, né? Aham. Não se incomode, eu dou jeito. Pedi a minha bolsa e fiquei lá. Mas que mal educado ele. Por que não ajudou a senhora a colocar a mala? Ele devia estar do pato, eu acredito. Eu entrei com uma ação contra a Gol e ganhei. Ganhou? Então, não precisa te dizer que realmente... E o advogado foi o seu afiliado? Não. Não. O advogado foi o doutor... Bajo. Doutor Bajo, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Porque depois, no aeroporto, teve um senhor da Gol, que foi muito educado, espanhol, lá e tal, conversou comigo e pôs o telefone à disposição e tal. E de lá eu liguei para uma amiga minha, que era procuradora de justiça, e disse, Jô, o que você quer daqui que me tiraram do avião? Como te tiraram? O que você fez? Trouxe uma arma? Eu digo, não. Mas a vontade era. E o que você tinha? Porque só pode tirar do avião se você estiver com droga, comprovado e drogado, se você estiver portando arma ou se você meter a mão na porta do comandante para tentar abrir. Isso. Isso é crime. Sim. Isso dá expulsão. A senhora não fez nada disso? Pois é. Aí eu comprei o que eu queria, o que eu não queria, o que eu ia fazer. O dia seguinte eu vi sem bagagem, porque eles quiseram tirar minha bagagem. Eu disse, não. Pode deixar que eu... A bagagem pode ir embora. Pode ir embora com meus amigos, eu fico aqui. Fiquei aí, fui para o hotel, cansadíssima, quase 40 horas eu estava... Mas a senhora pensando, esses caras vão me pagar, né? Não, daí ela disse, vamos, eu vou acionar. Ela disse, vamos já, vou ver advogado para você. Foi ela que conseguiu um bom advogado. Poxa vida, né? Quando eu cheguei em Curitiba, já o cara estava pronto já para acionar. Pronto, levou quase três anos, foi a pena e coisa, eu ganhei a causa. Ganhou a causa, óbvio, né? Deu de fazer duas viagens quase, que eu ganhei. Olha aí, ó. Aproveitou, viajou mais um pouquinho o mundo aí, né? Não, advogado fez, o meu fiz outra, né? Advogado ganha também, né? Advogado ganha e ganha bem. Eu fiz um trato de 30% com ele, para mim não me incomodar, tomar conta de tudo. Perder, perde sozinho. E aí, quando foi no juiz, quem é que eu levei? Eu levei a testemunha. A moça, a comissária de bordo, disse que eu estava incitando o povo a uma revolta dentro do avião. Olha! O juiz olhou e disse, essa senhorinha? Porque eu fui preparada pela minha amiga procuradora de justiça. Ela está indo, hum, hum. Não fui bem assim, mas ela disse, não, me pinta o cabelo mais. Não, não põe a maquiagem. E vá com óculos de velhinha. Isso. Põe no rosto, arranja um óculos de velhinha. Daí essa... Daí eu queria... Cara, isso ia dar um filme, cara. Isso ia dar um filme. Aí eu levei umas pessoas idôneas. E entre umas, essa grande amiga de infância minha, que é... Ela já sentou e, como o motor do bom juiz, para o motor e tal, ela olhou e disse, mas aqui está bom, não dá bate aquele sol que bate no tribunal. O juiz olhou para ela e disse, cara, funcionária? Ela disse, eu sou procuradora de justiça. Pronto, mudou o tratamento. E a outra vem dizer que eu vou incitar o povo. Sim, qual é a lógica? Ela estava colizada. Não era nem, acho que não era nem a moça, porque a declaração de horário de voo não foi o meu horário. Era um outro horário. E que eu disse para o juiz, esse horário que ela está declarando aí, não foi o que eu vim. O senhor olha a passagem. Então, eles quiseram imputar a senhora uma culpa que a senhora não tinha de jeito nenhum. Inventaram, na verdade. Inventaram, eles queriam se safar, né? Mas ele tinha uma coisa muito grande a meu favor. Eu tinha já feito alfândega. Não é alfândega, não. Como é que se chama? Ela tinha feito a saída do país. E depois, no mesmo, uma hora depois, eu fiz entrada de volta no país. Depois, no dia seguinte, eu fiz saída de volta, né? E a senhora tinha tudo comprovado, isso, né? Tudo comprovado. Tive que mandar... Todos os documentos. Todos os documentos. Tive que mandar... Redigir em português, fazer a tradução, por um tradutor oficial, tudo isso. Foi um negro, um cachorro de dinheiro. Que a Gol pagou tudo, né? A Gol pagou tudo. A Zardo dela, né? Por que tratar mal? Faz parte, né? Eu não vi esse comandante que deu a ordem para me tirar. Esse cara não apareceu nenhuma vez. Eu não vi ele, nem vi em nenhuma das audiências, nada. Nada. Você vê, né? Mas não me interessou ver, ele me interessou. É, me interessou o bolsito. Encheu, né? Tá louco de bom. Deu para fazer uma viagem, como dizia ela, ela, uma e o advogado, outra, né? Faz parte, né? Que legal. Essa é uma de muitos. E que o juiz não deu o que nós pedimos. Ainda não deu. Mas deu perto, né? Deu menos da metade. Menos da metade. A gente sabia que ia. Pois é. Mas veja bem, para quê, né? Por isso que eu falo, hoje em dia é tudo tratamento. Você tem que tratar bem as pessoas. Ó, fica olhando ali uma senhorinha com a mala para colocar o cabelo. Não, não é? Isso faz parte do... Qualquer um... Era uma moça. Ele era chefe de cabine. Um pouquinho melhor que... Que os outros... Comissários, né? Era o chefe da cabine, né? Você entra num avião, a primeira coisa que eles fazem, para a senhora, é te indicar onde é o lugar e te ajudar a pôr. Isso. Porque dificilmente para a gente levantar um peso, uma coisa... Sim, como é que vai ser? Caramba. E não fez. Diz que ele foi posto para a rua. Olha aí, ó. Viu? Porque ele tratou mal uma senhorinha. Hum, soubesse ainda, né? Que ela viajou por conta dele. Eles sabem. Eles sabem, né? Eles sabem. Então, daí o juiz falou, essa senhorinha, e se está o avião... É, se ele me visse hoje, quem sabe, dez anos depois, ele disse assim, eu errei. É, não, não errou, né? Porque ele fez o certo, na verdade, né? Não, ele fez o certo. Eu não fiz nada demais. Eu só pedi ajuda. Exatamente. E às vezes você fica até um pouco nervoso, porque 40 horas de viagem, quando elas estavam já. Chega ali com a mala, a pessoa cruza o braço e fala, eu vou ver essa venha se danar agora. É verdade que eu tenho cancha de viagem e tal, porque já imaginou uma pessoa de 70 anos, ou seja, jogada num país estranho, num aeroporto? Sim. Eu estava em Eceiza. E não precisa nem ter idade, viu, dona Riva? Eu mesmo, se eu não tenho experiência de viagem, eu ia fazer o quê? Com idade. Cansada. É. E no aeroporto ainda era do Eceiza, que é bem fora, bem longe. A sorte é que eles queriam senhor, foi muito bacana, da Goa. Aquele espanhol que ele me ajudou a chamar um hotel, procurou um hotel, veio sem jeito daí para perguntar para mim. Eu digo, não, não se preocupe, eu tenho, porque ele sabia se eu tinha o dinheiro, porque está voltando de viagem da Europa, a gente normalmente volta. Vem liso, né? Já gastou tudo que tinha, né? É. E daí ele falou, tem, só me arruma um lugar. Eu disse, não, só me arrume, é o melhor que eu tiver. Mas quem é que tem a coragem de tirar uma senhorinha do... Meu Deus do céu, eu vou te falar uma coisa. Isso foi uma brincadeira que até hoje mexem comigo. É? Terrorista. Terrorista. Terroristona. Olha a senhora, muito legal. Bom, nós temos aqui muita coisa, rapaz, uma hora e pouquinho de programa é pouco demais, né? Eu tenho uma outra dica para passar para você, para você e na nossa caixa premiada aqui, que é a primeira, tem na boca, muita gente usa, tá? A segunda é... A idade. A idade, né? Olha aí, me ajudando aqui, ó. Isso. Então, pessoas de uma certa idade usam, tá? Agora é um bananê a cabeça do povo ali. Pessoas de uma certa idade usam. Na boquinha, tá, gente? E daqui a pouquinho, a terceira dica para você, tá bom? Lembrando mais uma vez, que nós estamos com o site 24 horas aqui com a programação da Connect, tá bom, gente? É o site connect.tv.br. Acessa aí, você pode acessar, colocar no seu computador, você pode acompanhar toda a programação da Connect aqui 24 horas, tá bom? Então é www.connect.tv.br. Vai estar aqui embaixo na nossa telinha para você acessar o nosso site 24 horas, tá bom? Você viu como ela é esperta, esperta, inteligente, conversa, lembra de toda história, rapaz. A gente não lembra o que almoçou ontem, né? Ela lembra de coisa de 20 anos atrás. Muito mais, né, dona Riva? Muito mais, né? É. E o que a senhora esquece, assim, em volta e meia? As coisas mais cotidianas? De tomar remédio. De tomar remédio, né? Eu ganhei uma aléxia do meu afilhado. Tipo, na Páscoa. E a senhora briga com ela ou não? Não, é para ela me gritar. Vai tomar remédio. E se não tomar, vai tomar na cabeça daí, né? Eita, rapaz. Essa, dona Riva, olha, tem muita coisa. Essa história de ser uma das primeiras mulheres proprietárias de motorhome, como aconteceu isso? Como é que a senhora pensou de ser viajante e ter o motorhome? Motorhome eu pensei em fazer uma viagem para o Nordeste com todas as minhas amigas. E resolvi, comprei um pequenininho, uns 12 metros de comprimento. 12 metros de motorhome. A senhora lembra o valor na época ou não lembra? Ela já era no plano real ou não? Não. Eu sei que eu peguei um plano quando eu estava vendendo ele. Eu estava vendendo por 285 mil, eu não sei o que significa. Do dinheiro na época, dos RV, né? É. O RV. Não, foi antes da RV. Antes da RV. Esse grande foi antes da RV. O que era, doutora? Era cruzeiro, cruzado? Antes da RV era cruzeiro, eu acho, né? Foi em 1941 que terminou, daí veio cruzado, não era daí, depois que veio cruzeiro, o novo cruzeiro. Eu passei por 10 moedas diferentes, né? Acho que não é isso. Meu Deus, que história. 10 moedas. Enciclopédia mesmo, hein, doutor Marco? A gente se diverte com ela aqui, né? Meu Deus. É. E aí a senhora vendeu por 280 mil na época? Não, não consegui vender porque daí veio o plano e ninguém tinha dinheiro. Ele ficou um ano e tanto. Porque quando eu voltei dessa viagem... Aquele plano que roubou o poupança da turma? É isso? 90, 92 ali? Ali, a poupança eu já tinha vendido ele, entrou o dinheiro no motorhome, ficou preso lá, perdi mais um tanto de dinheiro. Meu Deus, a senhora perdeu o dinheiro que estava naquele plano? O que a senhora fez para recuperar aquele dinheiro? Eu, primeiro, eu pude tirar aqueles 50 que podia tirar. Aham. Daí tirou? Pela idade e tal, eu consegui tirar aquilo e ficou. Eu me lembro que tinha, parece que, 120. Depois foi passado um ano, dois, não sei o que, a gente foi e tirou. E eu sei que até hoje entrei e nunca recebi o dinheiro que estava lá, o resto. É mesmo, meu Deus. Tantos anos depois, 30 e poucos anos depois, né? É. O plano Collor, teve toda aquela... Teve Collor, Brasser, teve Collor, Brasser. E outros planos aí que ferraram com o povo, né? Com a poupancinha sagrada. Teve gente que se matou na época, né? A senhora ficou muito brava na época, não? Não, porque como eu vendia, aí veio o RV, na ocasião, que veio o RV, era ótimo, a gente vendia, o cliente achava que era barato, comprava, o problema era dele. Depois o RV foi para os quintos, não era meu problema, era do cliente. Já tinha vendido. Já tinha vendido e tal. O vendedor é assim, né? Eu vendo, a garantia só deu, né? Ele viu o preço e daí quando vinha a comissão, vinha em cima do RV, né? É isso. Então não desfazava. Hoje em dia, assim, que alguém vende, leva seis, oito meses para receber a comissão, até mandar a mercadoria, se você receber, já desfazou o dinheiro. É, porque geralmente o representante comercial é assim que recebe mesmo. Só recebe quando a empresa recebe, né? Normalmente, é quando o cliente paga. É isso. Eventualmente, eu peguei algumas grandes que me pagavam 50% no embarque, né? Na venda, né? No mês de embarque eles pagavam e outro resto era só quando o cliente pagava. É isso. E até hoje é assim, né, dona Riva? Não, a maioria paga só quando o cliente paga. Só quando o cliente paga. Então dá um giro, mais ou menos, do tempo que você trabalha até o vencimento, no mínimo seis e às vezes doze meses. Para receber. Então tem que vender muito, né? Para você... Tem que ter carteira, né? Tem que ter carteira boa, né? Sempre vendendo. E a senhora sempre teve uma carteira muito boa. Pô, eu cheguei a ganhar carro, prêmio de venda. Olha que legal. Que carro a senhora ganhou na época, lembra ou não? Sim, um Fusca. Um Fusca, que era o carro do ano na época. Era o carro do ano, um Fusca branquinho e tal. E daí fez o que? Vendeu e comprou mais um motorhome? Não. Era o presente para o meu filho que tinha passado na faculdade. Olha que coisa linda. E o seu filho está para onde agora? Meu filho mora em Curitiba. Mora em Curitiba. É engenheiro civil. Engenheiro civil. Tem uma construtora grande. Aham. Está bem. Tá. Legalzinho. Bem legal. Bem educado pela senhora. Foi bem educado, bem criado e... E tem um contato ótimo com a senhora também, né? Ele esteve aqui em Laranjeiras no Dia das Mães. Que legal. Depois de 57 anos ele voltou. Olha que 57 anos. E a senhora depois de 53? Não. Não, eu conto 57 porque para mim o rompimento foi quando o Luiz morreu. Tá, daí a senhora vinha para passear só e voltava. Vinha, passeava, ficava na comada, ou trabalhava, eu tinha clientes aqui, né? E depois de 50 e poucos agora veio para ficar, para morar aqui daí. Para morar. Para morar. E gosta bastante de Laranjeiras assim? Estou gostando, por enquanto. Está gostando? Também não vou gostar com afilhado desse jeito aí. Já fomos para Guaíra trazer vinho, né? Porto Guairá. Eita, imagina. Ô doutor, é uma festa, né? Olha, o doutor Marco nos indicou, a dona Riva aqui, falou assim, essa é demais, né? E realmente o senhor estava certo. Uma pessoa fantástica, realmente, né? A senhora saiu por causa da pandemia de Curitiba, né? Para vir para cá só por isso também. Não, eu vim em novembro, quando eu vim, eu vim por causa de finados. Me disseram que o túmulo estava arrebentado e tal. Me convidaram e vim ver uma grande amiga que estava meio doente aqui. A neta dela veio dirigindo o meu carro. Disse, ah, eu dirijo bem que é, eu vou, você tem carro? Aí viemos aqui e eu fui conversar, passar um domingo com a Némora. E eu falei, puxa, Némora, que vontade de voltar para cá? Ela disse, volta, madrinha. Eu digo, volta, casa da mãe está lá. Olha aí, ó. Limpa, pronta, só pegar a chave. Eu digo, mas não tenho coragem. E aí você é corajosa? Ela disse, não, vem aqui, vamos lá ver a casa. Foi lá, olhou, disse, olha, eu mando cortar a grama e eu tenho mandado empregada aqui. E a casa tem tudo, só pega a sua roupinha e vem. Oh, que lindo. Vem fazer um test drive. Eu vim fazer um test drive. Acho que ninguém fez até hoje um test drive de moradia. Que legal, é mais uma pioneira nisso, né? Três meses e daí eu fui lá e disse, Némora, eu quero alugar, eu quero uma alugada. Não, madrinha. Fica aí de boa. Eu digo, não, eu quero alugada, quero que a casa seja minha, alugada. Faça o que eu quero daí. O que eu quiser, se eu quiser correr pelada pela rua, o problema é meu. Que legal. Ela disse, não, o problema vai ser seu sempre. Comigo, dona, alugada, ok. Eu sei que vai ser seu. E aluguei a casa dela e pretendo ficar por muito tempo, se Deus quiser. Com certeza vai ficar, a gente está torcendo para isso. Nós vamos comer umas cuecas viradas daqui uns dias. Já combinei com o doutor Marco. Eu vou fazer umas cuecas viradas, porque eu faço cuecas viradas de show de bola. Nós vamos tomar um café, um chazinho. O que a senhora gosta? Um café, chá? O que é? Gosta? Cerveja? É isso? Cerveja com cueca virada vai ser bom demais, né? Vamos levar aqui para a senhora experimentar o chope engarrafado aqui. Esse chope é fantástico. Onde é que é esse chope? É daqui de Laranjeiras mesmo, nossa mega chope. Pertinho da casa da senhora ali, inclusive. Na outra esquina. Na outra esquina, a senhora está ali numa esquina. Vai até no posto. Bem ali no posto. Do ladinho ali tem. Ah, é? Não sabe. A senhora pega bem fraquinho, gostoso. Não sabia. É, então fica sabendo. Vou levar para a senhora experimentar geladinho lá, a senhora vai adorar. A senhora é uma mulher antenada? Um pouco. Um pouco antenada. Tem o celularzinho, mexe o celular ali direto. Ah, sim. Eu fui obrigada a aprender. É, né? Eu ganhava uma viagem para Miami. Ou eu aprendia, ou eu não ia para Miami. Mas aí está eu, né, gente? Mas aí está eu. Eu saía catando aqui, carpindo lote, fazendo o que fosse. O meu neto disse, quer ir para Miami, vó? Vou para um congresso. Eu digo, eu quero. Te levo no cassino lá. Eu digo, opa, vamos lá. E daí? Aí ele disse, então você venda o teu Ford de bigode. Eu digo, ó, meu carro é novo. Ele disse, não, aquele Ford de bigode que você tem, era um celularzinho pequeno. Você pega um e aprenda ali a ler mensagem e tal, porque senão... E a senhora usa óculos? Não? Muito pouco. Muito pouco. Tem a visão boa. Que legal. E ele disse, como é que eu vou numa reunião lá, paro na metade. Vó, já levantou? Vó, já comeu? Eu passo a mensagem, a senhora me responde. Ninguém vê, nem sabe para quem eu estou falando, nem o que eu estou fazendo. Ah, que legal. E a senhora teve que aprender para poder ir junto? Em uma semana eu estava com o celular novo e fazendo WhatsApp. WhatsApp, né? E depois foi aprendendo, né? Mas tem Facebook, essas coisas? Não, só WhatsApp. Tem Facebook também? Gosto do Face. Olha, se você está gostando da dona Riva aqui, adiciona ela lá, viu? Arroba, é Riva, como é que está o nome da senhora lá? No Facebook. Não lembro? É Riva Maria. Riva Maria. É, Riva Maria Schuck. Riva Maria Schuck. Adiciona a dona Riva lá para bater um papo com ela, que ela tem realmente muita coisa legal. E o WhatsApp e também o Facebook, então. Esses dois. A senhora tem uma frequência para dar uma olhadinha lá no Facebook também ou não? Todo dia, depois da novela, eu olho o Facebook. De novela que a senhora assiste? Da Globo? Não. Império. Império. A senhora gosta daquela. É bonitinha. Ela já passou e assistiu um pedaço, como eu trabalhava na época, eu perdi muitos capítulos. Então, eu não me lembro do final, né? Faz pouco tempo que a senhora se aposentou, então? Porque a novela foi em 2015? 2015. Estava me aposentando. Ah, sim. Ou menos. Mas é que eu jogava. Aham. Jogava um baralhinho. Aí ia jogar. É baralho, maquininha, cassino clandestino. Ah, o quê? Essa... Mais isso. Aí nós vamos parar, dona Riva. Aí nós vamos parar. O que a senhora fez, mas que a gente não está sabendo aqui? Mas é pôquer, tudo? Essas coisas aradas assim? Não. Em Curitiba existe muito, muitas casas de jogo. Aham. E a senhora... Tem aquelas maquininhas que tem as figurinhas. Sim. É como você pôr o celular, você baixar um cassino daquele. Aham. Tem as máquinas onde você joga dinheiro, né? Aham. E a senhora ia lá daí? Ou jogar baralho também com as amigas. Qual o jogo que a senhora gosta de jogar? Pontinho. Pontinho. Cacheta. Não. Faz tempo que eu não jogo. Eu jogava uma pontinha anteriormente e pife repicado. Pife. Ixi. Mas ela é atualíssima, né? Pife repicado. É. Como é que funciona esse pife? É que você pode ir ou fugir da parada e pôr mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Tipo assim, não cai nunca fora, mesmo perdendo. Bota dinheiro e está jogando sempre. Não. O pife você joga aquela partida, vamos dizer, é 20 a rodada. Isso. Aí mais 20. Ah. Aí o outro está bem, diz, não. Tudo 40 e você pode ir, é estipulado até 60 ou até 80. Ah, entendi. Ou 10, 20 e 40. E daí a senhora, daí a família falou, está gastando demais, mãe. Vamos sair fora desse jogo. Não? Não. Meu filho suporta jogo e não quer jogo. Aham. O meu neto de baralho, ele diz, vai jogar, você não tem o que fazer, o dinheiro é teu, vó. Você ganhou. Pode ir. Mas eu gosto mesmo, era cassino, cassino legal e tal. Sim. Tanto que ele me levou três vezes para Miami para jogar. Ah, a senhora foi em Las Vegas também ou não? Não, não, foi Miami, Las Vegas não. 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 Estava prometido e não deu, ele foi embora para o México. Aí ele disse, vó, tem cassinos bons aqui. Só que quando eu ia para lá, estava pronta para ir, minha nora faleceu e ele veio embora também, não quis mais ficar. Mas ainda está em tempo de ir em Las Vegas. Mas eu conheço alguns cassinos bons, inclusive um sonho meu eu realizei que era conhecer o cassino de Mônaco. Mônaco, que é uma terra, nossa, Mônaco. Imagina que tem umas... E bonito, uma barbaridade. Bonito, maravilhoso. Cassino é alguma coisa. Ganhou dinheiro lá ou perdeu dinheiro? Perdi. Perdeu. Ah, lá ele só perde mesmo. Lá. O cassino é pronto para ir em palco. Eu ganhei dinheiro foi em Estoril. Estoril ganhou dinheiro. Onde tinha as corridas, né? As corridas em Estoril. Não, é o cassino mesmo, chama-se Estoril. Mas tinha a Fórmula 1, né? Que o pessoal fazia lá também, na cidade, lá, né? Em Mônaco, lá. Não, é Mônaco. Daí Estoril é em Portugal. Ah, em Portugal. A cena de Estoril é em Portugal. E a senhora jogava lá também? É, eu fiquei 30 dias com meu neto em Portugal. Como ele ia para aula, ele estava estudando, eu pegava o carro e fui passar uns dias em Estoril. E daí tornava os pila no cassino. Ganhei lá, cheguei a ganhar. Cinco dias que eu fiquei lá, eu joguei cinco dias, no final... No final de tudo ganhou o dinheiro. Fui ganhando. E a senhora habla algumas outras línguas lá? Não, o Arraspois? Como é que a senhora se comunica? Portunhol. Portunhol. Ah, lá era português. E daí Mônaco, como é que fazia? Em Mônaco eu tinha dois... É, intérpretes. O meu neto e minha neta. Eu levei os três para fazer uma viagem pela Europa. Olha, que legal. E eles falam outras línguas aí também. O meu neto fala fluentemente... Inglês, espanhol. É, a firma multinacional, que hoje ele é diretor jurídico. De uma multinacional. Era de... A matriz era em Nova Iorque. Então ele vivia mais lá do que... Que legal. A senhora conheceu o mundo, então, já... Bastante lugares já, né? Bastante. Acho que bastante para mim. Que legal. Queria ter conhecido mais. Está em tempo ainda. Está em tempo. Está novinha, oitentinha ainda. E o que vai é a força de vontade, né, doutor Marco? É que às vezes a força de vontade e o corpo não acompanha a cabeça. A cabeça vai, né? Coração, perna. A senhora toma algum remedinho, alguma coisa? Não. Punhado. Punhado. É. Pressão alta, diabetes. Pressão alta, diabetes, colesterol. Ah, tem uma companhia legal. Infarto eu já tive. Já teve um infarto também. Três anos atrás eu tive, então. Nossa, que história linda, né? Uma fantástica. Por isso que pode não dirigir mais motorhome, medo de dirigir grande distância. É, que cansa também o motorhome, né? Pesadão e você tem que, né? Manobrar. Quando eu voltei, na primeira viagem grande que eu fiz dirigindo, porque esse grande, eu levei um moço de motorista, o filho de uma amiga. Para fazer um... Eu me dirigi e eu poder ficar com as amigas curtindo a viagem, né? Sim, sim. Depois eu comprei o menor. Esse menor eu saí de Curitiba quando eu comprei e fui parar em Natal. Mas chegou lá moída também, né? Não, a gente parava e dormia, né? Onde eu dava vontade, a gente parava e dormia. A mãe dele, Terezinha, e mais outra amiga. Nós três, saímos as três com a cara e a coragem. E arrumava o namorado na época, não? Na estrada, não? Nossa namorada era... Era a cachaçinha. A mãe dele era o uísque, que ela gostava. E eu, cerveja. Cerveja. E a outra era encher o saco da gente. Não bebo, não bebo, né? Viu como dava um filme? Dava as três, né? Na estrada. Uma segurando as outras e aí as outras aprontando. Mas dava um filme, um roteiro incrível aqui, dona Riba. Sensacional. Bom, eu tenho um intervalinho pra fazer rapidinho e a gente volta já já. Que histórias, né, cara? Que histórias. A gente tinha que ficar umas quatro horas. Fazer um podcast aqui com a dona Riba. Que nós íamos à madrugada aqui. Você gosta de ficar, a senhora gosta de ficar, né? Até de madrugada assistindo TV também, né? Quem joga, gosta de madrugada. Tá acostumado a varar. Como diz o outro, varar à noite. À noite, né? Que legal, rapaz. Sim, daqui a pouco dorme meu afilhado ali aqui. É, né? Não durma. Venha sentar perto de mim que você não dorme. Você figura. Intervalinho, volto já com os nossos dois quadrinhos aqui. Homenagens pra essa querida que está nos acompanhando e nos contando histórias incríveis aqui. Uma inspiração de vida fantástica, viu, gente? Quem assiste o programa hoje vai dormir mais leve. Vai falar assim, nossa, olha que coisa. O que eu tô reclamando da minha vida, né? Vamos viver a vida de uma forma leve, positiva. Que a gente consegue vencer todo e qualquer obstáculo. Força de vontade e otimismo sempre. Tá bom? Intervalinho, volto já. Em Laranjeiras do Sul, conte com a Center Beer, distribuidora multimarcas, Mega Shop e cervejas Mega Beer. E Sam Peter diz que sobe três metros e cinco, cinquenta e quatro, cinquenta e quatro. E na Center Beer você encontra acessórios, como copos personalizados, canecas, temperos, tábuas de carnes e facas para o seu churrasco. Center Beer, na Avenida Ivan Ferreira do Amaral, anexo ao Posto Rinaldi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Posso dizer que centenas, porque... Centenas, né? 42 anos viajando? Meu Deus, hotel para mais de metro, né? Dentro e fora do país, né? Isso que é legal. Fora do país não foi tantos, mas dentro? Dentro. Eu viajei 42 anos a trabalho. Meu Deus, é muito hotel, né? Laranjeiras Palace Hotel, esse grande hotel que temos em Laranjeiras do Sul. Abraço para a Karina, para o Dangler, toda a galera. MacMóveis e MacVest junto com a gente. O Ninter. EAD no Brasil é um Ninter, não tem outro jeito, não. Ampernet Telecom junto com a gente. Também trilhagem, que é Elos. Tem Triton. Abraço para toda a galera lá. Tem Calvin Klein. Tem para você, desarme. Marcas sensacionais. Tem coach que é exclusivo. Você vai encontrar tudo do bom e do melhor aí na nossa trilhagem. Alô, Lu. Está ligadinha com a gente aqui, viu? Abraço para o Gilmar também, da Pedal Bike, junto com a gente. A galera da Construicia, sempre, olha, Construicia fazendo 12 vezes nos cartões, tá bom, gente? E em 6 vezes você tem 10% de desconto também, nas mesmas 6 vezes nos cartões, tá bom? Aproveita. Sem terbir, a Dona Riva já me cantou aqui. Vai levar o nosso packzinho aqui com 12, é, chopp claro, engarrafado, sensacional. Ela quer experimentar. Agora ela ficou curiosa. Eu falei, toma chá, café? Não, não, toma cerveja mesmo, rapaz. Olha aí, ó. E vai levar aqui o nosso packzinho presente do nosso talk show, através da nossa Centerbeer, Mega Shop Laranjeiras. Carnes Nobres Furlan, também farmácia do Marquinhos. Alô, Marquinhos, um abração, rapaz. Camargo Joalheiro e Ótica, Supermercado Amude, com a gente aqui, meu amigo Teco, Maicon Rodas, Pneus e Auto Center, Microlã Informática e a nossa super queridíssima Conrado Imóveis. Acesse o site aí, www.conradimóveis.com.br, casa para vender, loteamento para vender, casa para alugar, também apartamentos na planta. Entre em contato, que você sempre tem um melhor negócio. E quem investe em imóveis, em terra, sempre está ganhando. Não é verdade, Dona Riva? Claro, eu vivo de imóveis. De imóveis, né? De renda, né? No caso. De alugados. Vários imóveis alugados, né? Olha que legal, né? Então invista. É sempre importante. Quem investe nisso, nunca perde, né, Dona Riva? Eu até hoje não perdi nada. Olha aí, ó. Tá vendo? Tô dizendo, rapaz. Vai pra Conrado Imóveis, não perde tempo não. Bom, agora é o momento do nosso realidade ou imaginação. Dá uma puxadinha na ampernet. Ampernet. Muito boa. Muito boa ampernet? É o que eu tenho aqui. Que foi aqui que estalou lá. É mesmo? Não fez outra coisa, não pode, não dá. A parede é muito grossa. Tem que pôr 3, 10 roteador. Chegar, dizer que eu precisava pôr 10 roteadores pra ter por tudo. E a ampernet foi lá e instalou de pronto. Tá boa com 2 roteadores. Eu tenho pela piscina, pela varanda, pelo pátio, por... Ampernet Telecom. Tá vendo, Tiagão? Tá vendo que é isso? Aqui, ó. Dona Riva já me fez aumentar a publicidade aqui. Olha só, Dona Riva. Dá um beijo, Dona Riva. Dá um beijo. Em publicidade eu entendo. Tem alguns cursos. Olha aí, de publicidade ela entende. Ela entende tudo, na verdade. Vou falar uma coisa. Fiquei fã da Dona Riva hoje. Essa é a verdade. Dona Riva, é o seguinte. Aqui no nosso programa nós temos dois quadrinhos que é fantástico. Que é o Realidade e Imaginação. Eu lhe pergunto e a senhora fala. Realidade. Não, não. Isso é imaginação. Pode ser? Pode. Vamos lá, então. Andar de bicicleta. Realidade. Realidade. Muito bom. Gosta? Gosta. Não ando mais hoje por causa da minha perna. Andei muito. Na casa de bicicleta antiga do doutor Marco lá também? A senhora andou ou não? Não, a minha era feminina. Era feminina. Tem que segurar o guidão e tal. Fazer aposta, quem fica mais tempo. Sim, olha que legal. Andei muito de bicicleta. Vida saudável. A senhora se cuida na alimentação, essas coisas aradinhas ou não? Olha, depois de velha comecei a me cuidar. Então é uma realidade, né? Realidade. Depois de velha. Que velho? Tá no velhão. Cemitério cheio de visita aos mortos e os asilos cheio de idosos abandonados pelos vivos. Olha, se olharem aqui já vê a minha opinião. Morreu, tá morto. Enterrou, acabou. Cuide de quem tá vivo. Meu Deus. Fechou. É isso aí. Herança. As pessoas estão brigando por um pedaço de chão, mas não brigam pra ver quem vai cuidar da mãe do papai que está idoso. É uma grande realidade isso. É uma realidade. É isso mesmo. Cada idoso que nos deixa se torna menos uma história de motivação. Verdade. Verdade também. Todos os idosos um dia já foram jovens, mas nem todos os jovens terão o prazer de serem idosos. Por isso pense bem o que você tá fazendo hoje, que se ficar idoso, volta pra você aquilo que você fez. Que coisa, uma realidade, né? É verdade. A verdade dói, mas fortalece? A senhora é adepta a falar a verdade pras pessoas mesmo que doa? Ou cale. Ou fale a verdade. Fale a verdade, não fale mentira. Não iluda. Não iluda. Tem que ser falada a verdade. E ela tem isso na face, né doutor? Ela tem isso. Com ela, ela já demonstra na hora se ela gostou. Percebi nela aqui. O Luquinhos veio aqui, ajeita o microfone. Ela olhou pra ele. Aham, pode deixar. Eu ajeito aqui. Deixa comigo. Ela já demonstra, como é que fala, na afeição, né? Como ela gosta das coisas. Que legal. Passar a vida reclamando é atraso de vida? Realidade ou imaginação? Não é nem atraso. É morte. É morte. Morte em vida. Não dá pra reclamar, né não, Riva? Essa é uma verdade. Lute. 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 Pra mudar. Tem coragem. Lute pelo que ele tá errado. Coragem, né? Coragem. Lute pelo que ele tá errado, que você consegue. Parar e reclamar não resolve nada. Não resolve nada. E um grande conselho que eu dou é esse. Se você quer colher rosas, flores, plante isso. Não plante só os espinhos. Meu Deus. É verdade, porque a gente tem que, pra colher isso, não é espinho que a gente planta, não. É a sementinha boa da rosinha, né? É isso mesmo. Não importa o quanto tempo passar, colo de vó é pra vida inteira. Pra sempre. Pra sempre. A senhora mima muito seus netos? Não. Mima. É. O pai fala pra não fazer isso. Ele fala, não pode fazer. Vai fazer o que eu mando. Casa de vó. Casa de vó é uma baderna, né? É, é tudo. Infelizmente, eu não tenho mais netos pequenos. Tô esperando os bisnetos. Esperando agora, né? Tô torcendo. Atenção, netinhos da dona Riva aqui, ó. Bisnetinhos, aí. Eu peço. Faço proposta. Eu cuido. Eu mando pra Bibi. A Bibisa, né? Que fala a Bibi. Eu chamo a Bibi de... A Bibi do Léo, né? A gente chama de Bibi, né? É, se falsidade fosse profissão, não teria tanta gente desempregada? Não. Desempregada. Não teria. Não teria. Acho que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Verdade. É uma realidade, né? Nem palhaço consegue ser feliz o tempo todo? Verdade também. Verdade, né? Até o palhaço sofre, às vezes, né? Ninguém bebe um gole do seu sofrimento. Mas, quando é pra brindar a sua vitória, todos querem estar de copo cheio. Verdade. Verdade. Essa foi a nossa realidade, imaginação. Dona Riva aqui, ó. Uma só que ela disse que não, né? Gabaritou o negócio. E agora, Dona Riva, de bate e pronto aqui, agora, se assustou lá, ela achou... Vai pegar uma arma e segurir, né? Agora é o momento de assustar a Dona Riva. Tem problema de coração, Dona Riva? Mas não com esse bichinho aí. Eu vou botar aqui a... De cara com a fera. Agora é o momento de cara com a fera. Aqui a senhora tem que me responder. Eu sei que a senhora foi verdadeira o tempo inteiro. Mas agora a senhora tem que me responder de cara com a fera. Essa situação é feroz. Quer ver? Coloca uma trilha lá, meu caro Daniel. Ali é a bengala. Vamos lá. Aí é, tem que contar a história da bengala. Como é que é a história da bengala antes de entrar lá? A história que a senhora... Como é que fala? Deram a dica pra senhora? Mandaram uma bengala de presente, uma médica amiga minha. E disse, quando você tiver, depois dos 70, se tiver qualquer coisa, na cabeça, aqui. No cucurucu. Era uma bengala, castão de prata, com uma águia. Uma águia, hein? E vão te prender, com esse máguia, matar a pessoa. Aí você joga a língua pra fora, é, e baba. E diz, ah, ah, ah. Tá, amiga. Olha a bengala, diz ela. Eu já sei dessa história, rapaz. No de cara com a fera, se a senhora fosse o animal, qual seria? Um gato. Um gato. A senhora gosta de gato? Gosto. Um gato é um bicho ágil, né? Rápido, né? Rápido. Pensamento rápido. E companheiro. Companheiro também, né? Que bom. A senhora olha a data de validade das coisas? Não. Agora tô dando em olhar porque os mercados estão muito safados. É isso. A senhora acha que vende uma coisinha, gato por leve às vezes. Quando tem promoção, olha a data. Olha a data. Porque ele vai vencer daqui um, dois dias, você não olha a data, leva pra casa e... E perdeu daí, né? Porque se não usar no momento, não tem jeito. Não adianta falar de Covid. A Covid é igual chifre. Só acredita quando pega. Exato. Verdade, né? Você só acredita quando pega. É verdade. A turma fala, é, quando alguém pega a próxima... Meu Deus do céu. Aí o bicho pega, né? Se cuidem. Se cuidem, né? Tô com saudade dos bailinhos da terceira idade. A senhora ia nos bailinhos? Não. Não ia? Não. Nunca foi? Nunca. De baixa de terceira idade. Não gosta. Gostava quando era moça de dançar. Acho dançar uma coisa maravilhosa. Teve uma época, senti falta e eu entrei num curso de dança. Sabe dançar também. O que a senhora não faz só hoje? Porque ela faz tudo já. O que a senhora não faz hoje? Hoje não faz... Não faço nada. Hoje não faz nada. Fico sentada esperando o Covid. Fico bem quietinha pro Covid passar e eu não me pegar. Deixa eu passar, deixa eu fora aqui. Essa dona aí, velho, é fantástica. As palavras machucam. Principalmente quando alguém diz, me dá um pedaço. Tá comendo um bolinho, me dá um pedacinho. Eu reparto. Eu reparto. Você reparte? Reparto. De boa? De boa. Não tem problema nenhum. Não. Me dá um pedaço. O que a senhora cozinha bem? O que eu cozinho bem? Bacalhau. Bacalhau. E é um, e é um. E é difícil fazer bacalhau bom, né? Meus pratos são bacalhau, salpicão. Salpicão? De frango, né? É famosa. O meu é famoso. Todo mundo gosta. Marco. Já comeu, pode dizer. Uhum. Gosto de fazer churrasco também. Uhum. Churrasco a senhora faz também? Faço. Gosto. No espetinho ali e tal. No espetinho, na grelha, né? Que legal. Eu acho que tem que lidar com camarão também. Camarão também. Todas as comidas difíceis. Difícil de fazer, né? Não gosto de fazer feijão, arroz e tal. Não é da senhora isso, né? Deixa, que a moça... Como é que é o nome da moça lá que cuida lá pra senhora? A Rose. A Rose. Oi, Rose. Um abraço. Deve estar assistindo lá também, né? Melhor dever pro banco do que pro vizinho. O banco não fica fazendo fofoca na rua. Isso é uma verdade. É uma verdade, né? Mas é melhor não dever pra ninguém. É melhor, porque banco juro também, ó, vai pela... A leitura está tão pra baixo no Brasil que até a mulher que lê a mão desapareceu. E é uma grande... A senhora gosta de ler livro? Adoro ler. Leio livro que caiu. Eu leio até folheto de propaganda, viu? É mesmo? Não tem nada. E é por isso que você tem uma cabeça tão boa, né, dona Riva? Parabéns. Eu gosto de ler, gosto romance. Gosto de ler o tempo do jornal. Eu gosto de papel, eu leio papel. Papel, jorna. Essa história de... A senhora é romântica ainda, né? Com essas coisas. Físico, né? Eu acho que também... Eu gosto. Eu também gosto de... O tempo dos jornais, como eu adorava pegar um jornal e ficar lendo as notícias. Revistas, né? As revistas. Hoje sumiram as revistas, né? As revistas sumiram tudo. Sumiu tudo, né? Tem uma boa que preste, porque cada uma pega uma coisa política e eu sou a política. Ah, eu ia te perguntar mesmo, como é que a senhora lida com política hoje em dia? Olha, eu... A senhora que já passou por tantas, né? Tantas campanhas eleitorais. Tantas e nunca vi nada que prestasse. Nunca ouvi nada. Poucos, assim, que prestaram um pouco quando a gente vê, mas no fundo é farinha, toda farinha do mesmo saco. O sistema é assim, só mudam os atores, né? Exatamente. A política é assim. Hoje está um lá, depois vai o outro e vai ser a mesma coisa, vai o outro, o outro, enfim... E isso a gente está vendo, eu já passei, olha... A senhora tem experiência. Eu já peguei o ato, o AI-5, né? O AI-5, a senhora pegou isso, né? Isso. Eu peguei a fase do Getúlio, depois do Jango, renúncia do Jânio Quadros. Do Jânio Quadros. Eu achava um grande homem, votei, foi a primeira pessoa que eu votei na vida, foi no Jânio. Jânio Quadros. Votei aqui em Laranjeiras, né? Aqui em Laranjeiras. Primeiro voto foi aqui. Que legal. E achava que ele acabou renunciando, né? E dele veio o que aconteceu. E pode ver, a gente pensa que é, daqui a pouco descobre. Que tinham outros interesses, né? Todos. Todos, né? E hoje eu não passo mais o meu voto, desde que eu pude, por lei, deixar de votar. É, a partir dos 60 anos eu não preciso votar mais, né? Não, é 70. 70? 70? 70, né? Subiu para 70. Olha aí, ó. E daí não precisou mais. Tá certo. É... Corintiano é igual Chico Xavier. Está morto, mas vive mandando recadinho. Eu gosto do Corinthians. Eu sabia que essa mulher sabia, mas a gente sabia. Corintia é pesada, é Corintia. Por isso que ela é assim. Corintiana. A senhora é corintiana, então. Gosta do Corinthians ou não? Gosto do Corinthians, mas dizer que sou corintiano... Sou. Mais ou menos. Eu tinha um chefe que eu gostava muito, que era corintiano, e quando o Corinthians, depois de 20, 30 anos que ele não ganhava, que ele ganhou, foi uma festa naquela fábrica, viu? E dessa hora que acabou ganhando. Daí virei que é corintiana junto. Que legal. Agora tem um do palmeiras, que a gente vai gostar mais ainda. Quer ver? Morro de fome, mas não como na mão de ninguém. É, né? Essa é boa. É boa, né? Não comer na mão de ninguém, rapaz. É só... Todo casamento deveria ter um manual de garantias. E uma troca por algo similar em caso de defeitos. Por algum que não tivesse o defeito. Isso, é isso. Seria uma ótima, né? É uma ótima, né? Ia ter menos filhos sem pai, sem mãe. É isso. Verdade. Verdade. Bom, cadê do palmeiras aqui? Eu tinha visto um do palmeiras, rapaz. Na reta todos vemos o horizonte. Então a verdadeira coragem está na curva. Lá que se encontra o perigo. É, e aí que está a coragem, né? Verdade. Dona Riva, eu tinha do palmeiras aqui. Cadê do palmeiras, rapaz? A vacina está tão devagar, né? Que o palmeiras vai ganhar o título mundial e a vacina não vai chegar para nós ainda. A senhora já vacinou? Depois de lutar, já. Depois de lutar bastante, vacinou. Eu não queria. Não queria vacinar. Não, achava que tinha que esperar, ter certeza que eu ia receber a segunda dose. Ah, a senhora tem medo de não receber a segunda dose. Falta a segunda porque eu demorei um pouco para tomar a primeira. Ah, a senhora lembra qual foi a vacina que a senhora tomou? A AstraZeneca. A AstraZeneca, né? Daí demora 90 dias mesmo. Eu não queria a Coronavírus. Ah, a Coronavac, né? Coronavac. Isso. Porque eu já sabia todos os comentários. Sim, sim. E tanto que está confirmado. Você não pode ir para os Estados Unidos se tomar ela. Ah, é. Aliás, nem para a Europa. Não estão aceitando quem tomou ela como vacinação. É mesmo. É isso. Aí, como a senhora gosta de viajar, tem que ser a AstraZeneca. Está aí, né? Agora leva 90 dias. Tem que esperar 90 dias para viajar, né? Agora, mês que vem eu já posso. Olha, aí já passou, né? Ela sempre deu no rosto para tudo. Eita, essa dona Riva não é fraca, não. Olha, dona Riva, agora é o momento de agradecer a senhora, tá? Obrigada. Agora a senhora vai agradecer de coração a sua presença aqui. Eu sei que a senhora tinha muita história para contar. O doutor Marco está ali também. Mas o nosso tempo é exíguo. O nosso tempo é curto. Não dá tempo para tudo, né? E se for muito longo, a pessoa que está assistindo não assiste mais. Não fica também. É verdade. Mas a senhora foi uma inspiração para a gente hoje. E a senhora olhe naquela TVzinha ali, que agora temos homenagens, queridas homenagens de muitas pessoas que gostariam de estar aqui. Algumas seletas estão aqui para te homenagear nessa noite especial de segunda-feira. Vamos lá para a primeira homenagem. Conheci minha comadre Riva no ano de 1962, quando, após casar com a Vani, nós fomos morar lá e na rua Santo Dumont, bem em frente à loja do professor Luiz Schuque, seu esposo. Ele licionava e ela cuidava da loja. Infelizmente, perdemos o fiel e digno amigo com o padre Luiz Schuque de forma muito prematura. Merecidamente, tem seu nome lembrado num dos educandais de nossa cidade. A Madre Riva, além de comadres, foi sempre nossa amiga sincera, sempre muito disposta, muito dinâmica. Enfrentou a vida com muita coragem e destemor após a perda do seu marido. Lutou bravamente, sozinha, com muita galhadinha, coragem, transpondo as aglouras da vida. Iniciou com dificuldades, persistiu, insistiu e rezeu. A Madre Riva é um exemplo de mulher, lutadora e vencedora. E por isso merece toda a nossa admiração. É... O que que achou do seu compadre? Falou a verdade, né? Falou. É meu grande amigo, é ele e ela. E ele era prefeito na época, né? Aqui na cidade, quando a senhora estava aqui? Não. Não? Ainda não? Ele tinha recém-casado. Ah, recém-casado. Depois que ele se tornou prefeito? Ele era dentista. Ele era dentista. Ele veio se tornar prefeito uns 15 anos depois do nosso conhecimento. Mas sempre foram com Madre e com Padre. Mas sempre ele batizou minha filha e a meu compadre, vai ser sempre meu compadre. Que legal, verdade. Oh, não para por aí não, tem mais homenagens para Sion. Riva. Nossa amizade tem sido o ar fresco na minha vida, apesar de nos conhecermos faz pouco tempo. Eu sinto que você será uma amiga para sempre, podendo passar anos que nossa amizade continuará. Pois você é uma pessoa muito querida, uma pessoa amada que por onde passa deixa a sua luz, seu brilho, a seu encanto, a sua magia. Obrigada por fazer parte da minha vida. Beijos, fica com Deus. É a Sobezac, né? Isso, Fernandinha, né? Fernandinha. É, gente boa. Muito querida. Querida, né? Não é muito difícil não gostar da senhora, né? Vamos lá, mais uma homenagem. Então, o que falar sobre Riva Maria Schulte. Quando me foi feito convite para essa homenagem, eu pensei em dezenas de coisas, mas eu acho que nenhuma delas iria de fato descrevê-la. Uma mulher muito atenciosa, eu sempre fiquei muito admirada com isso, com o cuidado que ela tem com tudo e com todos. Ela é uma pessoa que me marcou e que eu vou lembrar para o resto da minha vida com muito carinho. E são lembranças muito boas. Ela me ensinou muita coisa. Ela é uma pessoa cativante, muito puta. E por isso que eu agradeço a ela. Agradeço a ela por tudo que fez por mim e por tudo que fez pelas pessoas. Ela é um exemplo. Muito obrigada por tudo. Minha maminha de coração, um beijo. Olha, gerações, né? Gerações. Essa morou comigo. Ensinou bastante para ela também, né? É, ela morou uns dois meses comigo aqui. Já é o bastante também. Fiquei uma hora com a senhora aqui e já estou saindo aqui do trinado, rapaz. Eu tenho tempo de levar ela a conhecer o mar, ela se encantou. É, que legal. Coisa boa. A dona Riva, ainda bem que não foi boa política, senão ia ser feroz na política. Nossa senhora. Vamos lá, próxima homenagem para a dona Riva. Boa noite, Luquine. Boa noite, minha querida madrinha Riva. Eu começo, simbolicamente, travando na beleza e tirando o chapéu para você. Riva, você é uma pessoa muito querida, que a gente ama por demais. É a minha madrinha. Você tem várias histórias de vida, de sofrimento, de superação. É uma pessoa extremamente prestativa, uma pessoa que a gente pode contar a todo e qualquer momento. E eu gostaria de te dizer o seguinte, contar, enfim, contar, enfim, para os ouvintes do Luquine, que a Riva veio morar em Larinjeiras do Sul, após o falecimento da minha mãe. E a minha sobrinha usou, acho que a melhor expressão com relação a isso. Ela disse assim, tio, a Riva é como se fosse uma extensão da vó. Então, para a nossa alegria, a nossa felicidade, você está entre nós. Eu te amo muito. E que você seja muito feliz no nosso meio, o tempo que estiver conosco neste mundo. Te amo, madrinha. Ai, que lindo. E eu amo esse menino. É demais ele, né? Muito querido. É outro também que não tem como não gostar. Estou tocando o meu filho por ele. Olha aí, ó. Bem feito. Toma. Daqui a pouco o alemão vai tentar dar uns tapas nele. Olha aí, meu pai já ia falar, toma, sujo. Mais homenagem para a dona Riva. Para oi não. Oi, vó. Oi, vó. Tudo bem contigo? Bom, estamos passando aqui para te homenagear, mandar um recadinho para você. É um recado rápido. Mas a gente queria falar que me ama muito você. Que você é um exemplo. Que poucas pessoas têm a oportunidade de serem pessoas aqui fortes. Uma trajetória de vida tão desafiadora como foi a sua. E que ao final de tudo você venceu. Você é uma pessoa rodeada de amigos. Que foi feliz em muitos momentos durante a vida. Que ainda é muito feliz. Que apesar de algumas dificuldades na trajetória. Você soube, né? Chegar ao ponto que você gostaria. Rodeada de amigos. Aproveitando o dia a dia. E agora você teve a brilhante ideia de ir para a Laranjeira. E nós vimos que você realmente se usava disso. É um lugar que você gosta muito. Então a gente queria desejar muito sucesso ao concurso. Amamos você, vó. Sim, amamos. Olha isso aí. E esse é o netinho que você viajou com ele e tudo? É esse que me cuida. Que cuida dos meus investimentos. Que cuida de mim. Que me levou a jogar em Miami. Que me levou a jogar. Olha, que legal. Ele parece tão novinho, né, dona Riva? Trinta e quatro anos. Ele tem trinta e quatro anos. Não parece. Parece que tem menos. Fez agora trinta e quatro. Trinta e quatro. Não, ele está deixando barba. Para ver se fica mais velho. Para ver se aparece. Porque quando ele foi... Nós fomos para Miami. Chegaram e dizem, ué? Estão mandando trainee para a conferência, para o congresso. Ele disse, eu não sou trainee, eu só tenho... Só tenho cara de jovenzinho, rapaz. Estou com experiência. Ele era trainee, que era... Hum, que coisa. E realmente ele parece um menino muito novo, né? Ele é novo. Hoje ele é diretor jurídico de uma multinação. E ele fala... Que não me pergunte o nome, porque ele diz e eu não aprendo aquele nome. Não faz mal, o importante... Da outra eu sei, da outra eu sei, mas dessa... O nominho dele é o... Caio. O Caio e a... A menina é a Nicole. Nico, que nós chamamos. Nico. Nicole. Ela é... Está junto lá também, né, vovó, né? É. Muito bem. E tem mais uma ainda. Tem mais uma, só que daí é menor. Não. Mais velha, de 30 anos. 30 anos. Morar na Irlanda. Ah, ela mora na Irlanda. Nossa. Engenheira lá. Engenheira lá também. Uma família de estudiosos, né? É. Pessoas que buscaram... Essa menina, essa que está aí, tem 15 anos. 15 anos. Ela se aparentou a idade que tinha mesmo, né? A Nicole e o Caio. E o Caio tem nome de artista mesmo, né? O Caio figuraça, rapaz. Tem uma experiência boa também, né, dona Riva? Tem. Esse que morou no México já, que morava em Nova Iorque. Que coisa. Um cópia. Se a mãe dele não tivesse falecido, em vez dele estar aqui no Brasil, ele estaria agora em Dubai. Em Dubai. Em Mirados Árabes. Ele ia responder na firma que ele trabalhava. Ele ia sair do México e ia para ficar África, Emirados Árabes e Israel. Ele ia comandar essa região. Essa região. Que coisa legal. Com apenas 34 anos, né? É os executivos que a gente fala, né? Ele tinha 32 na ocasião, né? Que coisa. Estava com uma carreira brilhante, mas ele abandonou tudo. Dona Riva, obrigado, querida. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito simpático. Obrigado. Prazer de conhecer, viu? E eu espero. Nós vamos lá na sua casa comer bolinho. Eu cobro tudo que me devem. Você prometeu. O voo. Messa é livre. Nós vamos lá. Eu obrigado. Vou levar o meu menino para a senhora conhecer também. O Leozinho. A senhora vai adorar ele. É um menino fantástico. Seu filho. Cinco aninhos, é. E a minha esposa para a senhora conhecer. Se tivesse verão, ele já põe um calção e leva ele lá. Lá na água, né? Isso. Porque tudo que chega lá, você não conhece a piscina, né? Não, não. Dá para andar de jet ski lá, né? Nossa senhora. Quase, né, Marco? Em forma de ferradura, né? É fantástico. É grande. Vamos combinar semana que vem para nós tomar, então, uma geladinha. Essa aqui, ó. Que vai estar geladinha lá. Eu põe a geladinha. Que a senhora vai levar. E vou levar minhas cuecas viradas lá, que eu confecciono para vocês experimentarem. Combinado? Combinado. Se tiver quente, leva outra cueca. Leva outra cueca. Para nadar daí, né? É, isso aí. Gente, eu sempre finalizo o programa com... Eu quero dizer que eu tive um orgulho incrível. A senhora não liga para falar dos seus cabelos brancos, né, dona Riva? Não, se eu estou com ele branco é porque eu acho bonito. Olha aí, ó. Está aí, ó. Levei uma hoje, né? Demorei para levar uma, né? Rapaz. Então, eu fiz uma mensagem para a senhora. Que eu tenho muito orgulho e respeito por cada fio de cabelo branco seu. Porque eu sei que eles carregam muita sabedoria, luta e carinho. Para a senhora. Obrigada. E é verdade tudo isso. Bom, gente. A mensagem para a gente começar bem a semana aqui. O segredo é deixar de correr atrás da felicidade e passar a segurá-la eternamente do nosso lado. Quando faltar sorte, a gente precisa ter motivação ou esperança. Lembre-se do poder da sua força sempre. Não existe melhor motivação para realizar um bom trabalho do que sentir paixão pelo que faz. Que você siga essa mensagem, que você tenha muita paixão nessa semana, força de vontade, otimismo e muitos cuidados para não contrair essa doença que tem feito muitos males para toda a nossa população. Que você tenha uma excelente semana e a gente se vê, a gente se fala aqui na próxima segunda-feira com mais um Talk Show do Luquini, com mais um super convidado. Assim como a Dona Riva foi hoje e deixou a nossa noite muito mais bonita, estrelada com esse ser iluminado que tivemos hoje aqui. Muito obrigado, excelente semana. E a caixa premiada, a última dica aqui, vai e cola. Então você vai matar a charada, né? Tá bom? Vai e cola, fechou. Daí vão colocar a resposta, meu amigo Luquinhos vai colocar aqui o que é, o que tinha na caixa hoje, tá bom? Quem acertou vai concorrer. Quem compartilhar, quem seguir as páginas e quem acertar o que está na caixa hoje. Tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar esse tempo, um tempo muito gostoso. A gente se divertiu muito com a Dona Riva hoje aqui, tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado ao doutor Marco que nos acompanhou aqui no estúdio hoje também. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Olá, somos a Conecte TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conecte TV, entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conecte TV, seu mundo com todo mundo.